Eu gostaria de te guiar nessa meditação que reúne esses três aspectos da criatividade ou imaginaria que caracteriza o processo criativo de Walt Disney. Uma chave para esse processo é a importância da fisiologia. A fisiologia do sonhador é diferente da do realista ou do crítico. Para se preparar para essa meditação, pense em um momento em que você foi capaz de ser realmente um sonhador. Como era? Em especial, enquanto você se coloca de volta naquela experiência, comece a lembrar como estava a sua fisiologia. Você provavelmente não estava tenso ou curvado. Provavelmente você estava relaxado, aberto. Ao invés de ir olhando para baixo, seus olhos e cabeça estavam, provavelmente, voltados para cima. Como Disney, um olhar distante para o espaço. Talvez você tenha seu próprio espaço para sonhar ou algum lugar que você goste de ir para sonhar. Seria bom se imaginar nesse lugar agora, abrindo sua imaginação para sonhar. Tome seu tempo e realmente se coloque nessa fisiologia do sonhador. Pense em algum plano ou ideia. Algo que você queira para o seu futuro. Talvez pessoal. Talvez para o seu negócio, profissão. Abra o horizonte da imaginação. Abra para sonhar. Talvez seus ombros estejam para trás. Talvez você esteja se inclinando para trás. Novamente, cabeça e olhos para cima. Internamente, acreditando que tudo é possível. O que é possível? O que é possível? O que você poderia fazer? Se você ouvir qualquer voz crítica, apenas diga para esperar. Coloque-a de lado. Todos terão sua vez. Não é necessário descobrir como você vai fazer ainda. Simplesmente imagine o que você quer. Como é? Permita-se ser um sonhador. Liberte seus sonhos. Imagine movimento, cores. Permita seus sentimentos se sobreporem. De maneira que você possa visualizar seus sentimentos. Sentir os sons. Realmente abra seus sentimentos para o futuro. Quais são os seus sonhos? O que você vê lá na frente? Disney, certa vez, diz. O que eu vejo no futuro é muito vago para descrever. Mas posso te dizer que é grande e está brilhando. O que é esse grande e brilhante futuro que está lá para você? E quando você se dá tempo suficiente para realmente sonhar, para permitir que esses sonhos se tornem claros, mais coloridos, especialmente em movimento, como um filme. E realmente imaginando que só por um momento você tem a capacidade criativa de Walt Disney. Capacidade de olhar para o futuro. De visualizar muitas possibilidades. E quando você for capaz de visualizar isso, como Walt Disney fala, quando você consegue ver o todo, ver o panorama geral, aí então você pode se permitir passar para o realista. O realista tem uma fisiologia diferente do sonhador. Ao invés de olhos para cima, fixados em um ponto distante, como em um transe, o realista é mais focado no presente, nos próximos passos. O realista é mais orientado para a ação. Disney fala em colocar-se dentro do sonho. Uma das maneiras que começamos a tornar o sonho real é por tê-lo, por colocá-lo em nosso corpo. Existe um ditado na Nova Guiné que diz O conhecimento é só um rumor até que esteja no músculo. O papel do sonhador é ter o sonho, mas o papel do realista é levar esse sonho para o músculo. Começar a projetar-se para as fases-chave do sonho. Como Disney disse, sinta a expressão, sinta a reação. Se o seu sonho envolve outros além de você, se não é algo que envolve somente você, é importante também se colocar na posição das outras pessoas envolvidas. Sinta como elas vão responder. Experie em si esse sonho como se você estivesse vivendo ele agora. E comece a notar as partes-chave do sonho. Quais são os elementos-chave? Quais são algumas das ações-chave? Talvez dentro do seu escritório de trabalho, dentro da sua mente, você comece a criar um storyboard. Muitas vezes, quando você começa a se tornar um realista, você começa a se inclinar um pouco para frente. Ao invés de se inclinar para trás, você se inclina para frente. Existe um pouco mais de energia. Você sente uma energia na sua coluna e você começa a enxergar com mais clareza e focar em certas partes do sonho, pensando, como eu vou fazer isso? Se isso pudesse ser feito, como você faria? E lembre-se, o realista não é crítico. O realista não diz, nossa, isso é impossível. O realista diz, se isso é possível, como eu posso fazer isso? Qual o primeiro passo? Qual o próximo passo? E qual o passo depois desse? Permita-se entrar nessa energia do realista. Lembre-se dos momentos em que você foi capaz de ser realista. Quando você foi capaz de colocar planos em ação. Quando você foi capaz de organizar a sequência do que deveria ser feito a fim de ser efetivo. Talvez isso envolva escrever, rascunhar. Talvez isso envolva conversar com outros, começar a fazer planos. Realmente permita-se ser realista em relação a esse sonho que você está tendo. e implemente. Realmente faça a storyboard. Descubra pelo menos três ações-chave que você precisa. Quais seriam elas? E então, vá para o crítico. E o crítico, nesse caso, não precisa ser o assassino ou o destruidor do sonho. Lembre-se de que o propósito do crítico é notar, revisar, certifique-se de que você está afastado bastante do sonho. Distancie-se um pouco agora. Às vezes, você pode fazer isso fisicamente, levantando-se e indo para a outra cadeira em outra parte do quarto. E pense sobre o plano que você tem. Quais são os passos-chave? O que o crítico faz é dizer Hum, o que poderia ser um problema? Tem alguma coisa faltando? O que mais a gente precisa acrescentar? Existe alguma coisa que não está 100% certa ainda? Como o Disney fez com os piratas do Caribe, vá para diferentes sentidos, olhando, ouvindo, sentindo. E a chave é não simplesmente pare com o crítico. Algumas vezes, quando as pessoas param com o crítico, é que elas ficam presas na ideia. O crítico levanta boas perguntas. O crítico faz observações interessantes. Nós esquecemos que podemos voltar para o sonhador. Que podemos revisitar o quarto do sonho. Que podemos voltar para storyboard. E adicionar coisas ao storyboard. Na verdade, o que você deve fazer é transformar algumas críticas em perguntas. Uma das estratégias-chave é impedir que a crítica seja um obstáculo. É transformar essa crítica em pergunta. Por exemplo, se alguém acha que alguma coisa é cara demais, a pergunta é como podemos pagar? se alguém acha que leva muito tempo, a pergunta é como faremos a tempo? Note que qualquer crítica que você tenha sobre os seus próprios planos, existe uma pergunta. Uma boa pergunta por trás dessa crítica. Descubra qual é essa pergunta. normalmente é uma pergunta como? Transforme qualquer crítica em uma pergunta como? Então, essa pergunta como pode ser levada de volta ao sonhador. E, novamente, uma coisa muito importante de se ter em mente é que o crítico não é um destruidor de sonhos. Ele tem uma intenção positiva. Qual a intenção positiva das críticas que você pode ter sobre o seu sonho ou sobre o seu plano? Então, você pega essa pergunta e volta para o sonhador. E, quando você volta para o sonhador, agora, pela segunda vez, comece a perguntar a si mesmo algumas perguntas chave sobre o sonho. Enquanto você olha para o sonho, olha para o projeto, agora, voltando para a fisiologia do sonhador. Lembre-se que a fisiologia do sonhador é corpo aberto, cabeça e olhos para cima, olhando para o futuro, vendo o movimento, as cores, o panorama geral, realmente se reconecte com o seu sonho. E você traz aquela pergunta crítica, a pergunta do como. Como eu vou fazer isso? Como eu consigo fazer isso? Mas, é claro que, mesmo que o crítico não tenha resposta para essas perguntas, o sonhador tem. porque o sonhador pode sonhar as respostas. O crítico só sabe ver o que está faltando e fazer a pergunta, mas, o sonhador pode responder isso. Então, volte ao seu sonhador agora, olhe novamente para o futuro, comece a responder essas perguntas do crítico. E também pense sobre o seu sonho. Qual o propósito do seu sonho? Quais os benefícios? Por que você quer esse sonho? O que mais ele vai trazer? Quem você vai ser em relação ao sonho? Sonhe completamente e minuciosamente. adicione mais detalhes a ele agora. Talvez ele esteja mais claro, mais colorido, mais brilhante, maior. permita que essas perguntas do crítico tornem o sonho mais completo, mais rico. E quando você já adicionou as respostas, quando você for capaz de responder algumas dessas perguntas, volte novamente para o realista agora. Volte para o seu storyboard, coloque-se novamente dentro do sonho. Sinta, veja, ouça, seja. Comece a passar por cada passo e enquanto você faz isso, comece a se perguntar, qual o prazo para completar isso? Quem são os protagonistas? Como eu vou saber que estou progredindo? Qual será meu feedback? minhas evidências? E novamente, quais os passos que eu preciso dar? Quais são os passos que eu preciso incluir baseado naquelas perguntas do crítico? Qual será o próximo passo? E o próximo? E o próximo? Como eu vou saber que acabou? Essas são as perguntas do realista. quando você estiver terminado com o realista pela segunda vez, você pode voltar para o crítico. Lembre-se que o crítico tem uma fisiologia diferente. ao invés de ficar olhando para o espaço como um sonhador, ao invés de ficar olhando para frente como realista, o crítico vai ter aquela segunda opinião, talvez se afastar um pouco, se inclinar para trás. Algumas vezes, o crítico cruza os braços, coloca a mão no rosto, analisa. Algumas perguntas do crítico são quem mais será afetado por esse sonho? Quem são as pessoas que poderiam ajudar ou atrapalhar? Quais são as necessidades deles? Como eles vão reagir a esse plano? Como os outros vão ver isso? Lembre-se de que Disney entrava na perspectiva da audiência. O que mais é necessário? O mais está faltando? Existe mais alguma coisa que eu possa fazer? Note o que mais está aí. O que é preciso ser feito para que esse plano se ajuste às necessidades de qualquer pessoa que possa ver isso criticamente? E mais uma vez, note que qualquer crítica, qualquer ponto cego, qualquer falha, pode ser transformada em uma pergunta. Quais são as perguntas por trás das críticas? Qual a intenção positiva nas perguntas? Lembre-se de que por trás de cada crítica existe uma ótima pergunta. E por mais que o sonhador não goste de críticas? Ele é ótimo com perguntas. Sonhadores adoram sonhar as respostas para as perguntas. E o propósito do crítico é questionar, buscar o que está faltando e elaborar aquelas ótimas perguntas. E agora, novamente, volte para o sonhador. Mude sua fisiologia. respire fundo, relaxe, olhe para cima, lembre os sonhos, aquele futuro grande e brilhante que te espera. Isso não foi embora, ele ainda está lá. Respondendo as perguntas, permitindo que as perguntas te estimulem a ir para o próximo passo no seu sonho, a sonhar mais completamente, mais detalhadamente, cada parte sugerindo outra. O sonho está lá, mas ainda está lá, sempre estará lá. E mais uma vez, volte para o realista, colocando isso mentalmente na sua mesa de trabalho, começando a agrupar, realizar os próximos passos, se colocar na situação, associado, veja, sinta, ouça, veja o que você estaria vendo, diga o que você estaria dizendo, ouça, coloque-se na posição dos outros protagonistas, como seria isso? Todo mundo que faz parte, e enquanto organiza esse plano, esse storyboard, veja as imagens, passo 1, passo 2, passo 3, eles estão se tornando cada vez mais claros, agora, cada passo, e novamente, você pode voltar para o crítico, mais uma vez, se distancie do plano, permita-se olhar para ele, achar as boas perguntas, e esse é um processo que você pode continuar fazendo, toda vez que um interfere no outro, você simplesmente reconhece e permite que ele permaneça em seu próprio lugar, cada um dos três terá a sua vez, é importante para o sonhador ter tempo para sonhar, é importante para o realista ter tempo para planejar, e claro, para o crítico, ter tempo para refletir, quando todos eles trabalham juntos, isso se torna um processo que continua em um ciclo tão integrado, que pode simplesmente ir para o fundo da sua mente, como um processo inconsciente, um pouco parecido com Disney, um olhar fixo no espaço, permitindo esse motor criativo, rodar e rodar independente, você pode até auxiliar esse processo às vezes, permitindo sua mente consciente se envolver em uma simples fantasia, isso não precisa ter nada a ver com o seu processo de planejamento, muitas pessoas falam que tem grandes insights durante o banho ou logo depois que acordam de manhã, depois de ter esse processo em andamento, depois que o sonhador, o crítico e o realista estão trabalhando juntos, eles vão continuar funcionando como uma equipe, uma equipe interna que pode te levar a grandes realizações, como Disney, você também pode ser o diretor da sua própria história de vida, seu próprio futuro, e terminando, é importante notar que sonhos se tornando realidade não são exceções à regra, quando na verdade, quando você olha ao seu redor, você nota uma coisa muito interessante, que tudo que você pode ver ao seu redor foi um dia um sonho, os prédios, as roupas, o rádio, a televisão, os carros, as ruas, quase tudo que você pode ver, até mesmo os jardins, nem sempre existiram dessa forma, eles começaram como sonhos na cabeça de alguém, que na realidade, nós vivemos em um mundo de sonhos que se tornaram realidade, algumas vezes, quando um sonho se torna realidade, nós esquecemos que ele costumava ser um sonho, muitos de nós esquecemos que hoje vivemos vidas que um dia sonhamos viver, quando crianças, sonhamos ser adultos, sonhamos ter um carro, uma casa, sonhamos ser donos da nossa própria vida, seguindo nosso próprio caminho, e agora estamos fazendo isso, então, é importante lembrar que nossas vidas são feitas de muitos, muitos sonhos que se tornaram realidade, às vezes esquecemos que isso costumava ser um sonho, e parece que é apenas mais um dia ruim no paraíso, mas é importante lembrar que aqueles sonhos se tornaram realidade, é importante lembrar que vivemos em um mundo de sonhos que se tornaram realidade, na realidade, esse áudio que você está ouvindo agora mesmo, é outro exemplo de algo que começou como um sonho e se tornou realidade, então lembre-se, esse processo de imaginaria, o processo de usar sua imaginação e então trazer ela para a realidade através do planejamento pelo realista, através da avaliação pelo crítico, que é como nós criamos as nossas próprias vidas, como criamos o nosso próprio futuro, esse é um processo que pode ser usado para criar sua vida pessoal, melhorar seus negócios, sua família, mas tudo começa com um sonho, como Albert Einstein dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento, porque é a imaginação que nos dá direção para usar nosso conhecimento. Eu espero que você tenha aproveitado essa exploração de um dos maiores gênios criativos do mundo, Walt Disney, percebendo que uma das características únicas e especiais do Disney não era só sua habilidade de ser criativo como sonhador, realista e crítico, mas compartilhar isso com os outros, todos da sua equipe. Sua empresa ainda hoje faz filmes que todos dizem, esse é um filme da Disney. Eu acredito que parte desse sucesso vem da estratégia, da habilidade de equilibrar o sonhador, o realista e o crítico. E então, uma das coisas que eu espero que você tenha aprendido e que vai levar com você após ouvir esse áudio é valorizar seu sonhador interior, seu realista interior e o seu crítico interior. Reconhecer que os três são necessários para você criar uma vida extraordinária para você mesmo. Eu espero que você tenha achado esse áudio útil e que os seus sonhos mais brilhantes e coloridos se tornem realidade. Música 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 Música